Sanemichi Nazugawa, o Hashira do Vento, é um personagem que entra na obra com tudo. De primeira, a grande maioria dos fãs de Kimetsu não gostaram tanto assim das atitudes do Hashira, mas conforme a obra vai se desenrolando e vemos ele lutando mais e mais, parece que aos poucos começamos a aceitar que ele é um personagem incrível, e para sabermos mais sobre esse personagem, eu resolvi fazer uma lista com 25 fatos. Sim, 25 fatos sobre Sanemichi Nazugawa, só lembrando que são fatos e não necessariamente curiosidades, então pode acontecer de haver alguns spoilers no meio de tudo isso, mas antes da gente começar, eu vou deixar aqui na descrição um convite para você entrar lá no meu servidor do Discord, entrar lá para a gente trocar uma ideia e para você também poder dar sugestões para os próximos vídeos, e se você está pensando em comprar os mangás de Demon Slayer, dá uma olhada aqui na descrição que você vai achar o melhor preço e também vai poder estar ajudando o canal a continuar crescendo. No mais, chega de enrolação, vamos ao vídeo! Sanemi tem 21 anos e nasceu exatamente no dia 29 de novembro, será que alguém aí faz aniversário junto com ele? O Hashira do Vento tem exatamente 1,79 de altura e pesa 75 quilos. Sanemi tem 6 irmãos contando com Genya, 4 meninos chamado Koto, Hiroshi, Sui e Genya e 2 meninas chamadas Sumi e Teiko. Para virar o Hashira, Sanemi teve que derrotar a Lua Inferior 1 de sua época, essa lua se chamava o Bumi, porém Masashika, seu melhor amigo, acabou morrendo durante esse duelo. Nas pesquisas de popularidade da obra Kimetsu Noyaba, Sanemi alcançou na primeira pesquisa a 15ª posição e já na segunda ele conseguiu subir para a 9ª posição, então parece que no Japão, o Sanemi não é um personagem tão amado assim pelo público. No treinamento pilar, quando Sanemi enfrenta a Gyo Tomioka, é falado por Tanjiro que ele gosta de Ohaji, depois a autora confirmou por meio de fanbooks que Ohaji é a comida favorita de Sanemi e que ele vive cozinhando ela todos os dias, mas que ele tem vergonha de contar isso para as outras pessoas por causa de sua personalidade. Essa aqui, eu achei uma curiosidade meio bobinha, mas também bem interessante. Muzan e Sanemi têm as mesmas medidas de altura e peso, por mais que isso às vezes não fique tão claro assim no mangá, porque na maioria do tempo, o Muzan parece ser um pouquinho mais alto e mais magro que o Sanemi, mas na real, os dois possuem as mesmas medidas. No fanbook oficial de Kimetsu Noyaba, é confirmado que Sanemi gostava da Kanai e ele também diz que falava com a Shinobu de vez em quando, justamente para saber como a Hashira da flor estava. Ainda no fanbook oficial, Sanemi quando fala sua opinião sobre os outros pilares, ele diz que Tengu e Uzui age com ele como se fosse o irmão mais velho. Sanemi tem a palavra matar escrita atrás de seu casaco. O Hashira do Vento é o homem mais temido de sua geração de caçadores. Aparentemente, os demônios prefeririam se encontrar com Gyomei e Mejima ou Tengu e Uzui do que com Sanemi, já que o Shinazu Gawa era praticamente um louco quando se tratava de lidar com Onis, causando mortes bem brutais e traumáticas, e isso para qualquer demônio. Em Kimetsu Academy, Sanemi é um professor de matemática. Ele é um cara bem diferente para um professor, já que normalmente, ele parece sempre estar bravo e anda com o colarinho da camisa sempre aberto. Uma vez, parece que um aluno falou para ele que matemática não serviria de nada na sua vida, e Sanemi respondeu ao aluno jogando ele pela janela. As cicatrizes de Sanemi foram feitas por sua mãe quando ela virou um Oni e ele tentou pará-la. Sanemi é considerado um arete, um homem de sangue raro. Normalmente, um arete tem o sangue equivalente ao de 100 pessoas, mas o de Sanemi é o sangue raro entre os sangues raros. Ele pode acabar equivalendo ao valor nutritivo de até 100 vezes um arete comum. Seu sangue se demonstrou tão raro em combate, a ponto de atordoar a lua superior mais forte. O maior desejo da vida de Sanemi era combater os Onis para poder deixar seu único irmão sobrevivente viver uma vida boa de paz com sua família, enquanto ele se sacrificaria para protegê-lo pelas sombras. Sanemi é um dos únicos quatro Hashiras que usam lâminas e girins normais, sem nenhum tipo de alteração em sua composição. Os outros três, além dele, são Kyojuro, Tomioka e Muitiro. O nome Shinazugawa tem os Kandis para Azarado, Morte e Rio. Por favor! Ora, ora! Que tipo de diversão a gente tem aqui hoje? Você já se perguntou o porquê de o Sanemi sempre andar com o uniforme aberto? Bom, aparentemente, o Hashiro do Vento tem um orgulho gigante dos próprios músculos e por isso que ele deixa com que eles sejam vistos. Sanemi, ainda quando criança, já caçava demônios sem ainda nem mesmo ter entrado na organização de caçadores, ele juntava diversas armas e amarrava os Onis usando o sol para destruí-los. O nome Sanemi possui os Kandis para fruto e completo. Sanemi tinha o Banaiguro como um bom amigo e disse no fanbook que os dois se davam muito bem um com o outro. Uma vez, Sanemi viu o Kakushi responsável pelos uniformes dos caçadores, aquele lá que fez o uniforme da Mitsuri e tals, assediando uma caçadora novata, então ele deu um grito tão alto que o Kakushi acabou mijando nas calças. É, galera, o Sanemi é um grande homem. Sanemi sentia ódio de Gil Tomioka porque entendia as palavras do Hashira da água como desprezo em relação aos outros pilares. O Hashira do Vento é um lutador sujo. Ele não hesita em usar qualquer método contando que seja em prol da derrota do Oni. Não é à toa que quando ele chegou na batalha final, ele já chegou jogando álcool e fogo em Muzan, fazendo o Rei dos Demônios admitir que aquilo era golpe sujo. A Respiração do Vento é uma das respirações mais agressivas da obra. Ela não é tão focada em defesa, porém possui um ataque extremamente poderoso. Sanemi foi introduzido a ela por seu amigo Masashika. E é isso aí, pessoal. Se você chegou até aqui, deixe aqui nos comentários hashtag Sanemi que eu vou estar lendo e dando coraçãozinho. No mais, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal se ainda não é inscrito. Obrigado por ficar até aqui. Um beijo, um abraço e... Falou! E aí E aí